Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula do nosso Curso Prático de Design Gráfico. Hoje é dia 25, é Natal, e eu quero aproveitar para desejar para vocês um Feliz Natal! O pessoal aí que está em casa, com a família reunida, hoje é um dia de festa. Para mim, é mais um dia de trabalho do que de festa. Mas, vamos ao nosso primeiro exercício prático, como eu havia prometido para vocês na última aula de CorelDRAW. Nós paramos aí, se eu não me engano, foi na aula 19. Então, hoje, nós temos o nosso primeiro exercício prático, onde nós vamos praticar o que a gente aprendeu desde a aula 1, até a nossa última aula. Eu escolhi, para fazer a nossa aula prática de hoje, um logotipo que é bem conhecido, o logotipo antigo da Pepsi. Onde, nós vamos fazer uma tarefa com uma galera, que a galera gosta de perguntar bastante até lá no Clube do Design, que é como é que se faz a vetorização de objetos. Que é, pegar uma imagem ou um desenho, e transformar ela em desenho digital, utilizando um programa vetorial, que pode ser o CorelDRAW ou pode ser o Illustrator. Então, eu escolhi aqui, esse logotipo, eu encontrei pesquisando no Google. Eu vou deixar disponível para vocês aí, no link lá no CardQualy. E, vocês podem observar que esse logotipo aqui, ele já tentou, já foi na verdade redesenhado por alguém, que acabou deixando algumas falhas, algumas áreas meio que tortinhas aqui no nosso logotipo. Você pode perceber que o S, ele não tem uma curva perfeita, o R de registrado aqui, e o P também, está completamente torto. Então, a nossa tarefa vai ser justamente, redesenhar esse logotipo, utilizando as técnicas que a gente aprendeu até aqui. Então, é uma tarefa bem legal, muito bacana, que vai servir para vocês praticarem com certeza, tudo o que você aprendeu no nosso curso até agora. Então, eu vou abrir aqui a nossa imagem, vou apenas copiá-la. Eu salvei, é uma cópia em JPEG na minha área de trabalho. E, eu já tenho um novo documento criado aqui no CorelDRAW. Eu só virar a página, só para corresponder a orientação do meu logotipo, e vou colar aqui no Ctrl V. Depois, eu vou aumentar um pouco aqui, para ficar com um tamanho melhor, um tamanho mais legal. E, antes de a gente começar a trabalhar com esse logotipo, a gente vai primeiro preparar a nossa área de trabalho. Eu já mostrei em um vídeo anterior, aqui no canal, onde configurar a área de trabalho do CorelDRAW, para que você tenha acesso às ferramentas de uma maneira mais fácil, atribuindo teclas de atalho, e até mesmo, colocando algumas ferramentas dentro da sua tela de trabalho, que não estão presentes em alguns momentos. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse desenho, é justamente, atribuir uma tecla de atalho, para a ferramenta de desenho Bezer. Você pode utilizar a caneta, pode utilizar ferramentas de linha, ou a mão livre, a qualquer momento, se você desejar. Eu prefiro usar a Bezer, porque ela já me dá, na verdade, todos os recursos que eu preciso para realizar esse tipo de desenho. Então, a gente vai atribuir uma tecla de atalho para a ferramenta Bezer, para que a gente possa acessá-la mais facilmente. Você pode ver se ela não tem uma tecla de atalho. E, também, vamos adicionar a nossa barra de ferramentas, aqui na parte superior, a opção para deslocamento e a opção para unidade de medida. Por quê? Porque, quando você está com um objeto selecionado, essas opções desaparecem. Então, para a gente evitar estar precisando retirar a seleção, para definir, por exemplo, um deslocamento, a gente já vai manter essa janelinha aberta o tempo todo, para que a gente possa alterar isso mais facilmente. Então, eu vou clicar aqui em Ferramentas e em Personalização. Essa janelinha é responsável, justamente, por fazer a edição da personalização da sua área de trabalho. Aqui, em Personalização, a gente vai clicar em Comandos. Pronto! E você observa que ele vai lhe dar aqui uma outra janelinha, onde você pode selecionar onde estão os comandos que você quer editar. Eu vou clicar aqui em em Caixa de Ferramentas, e vou selecionar primeiramente a Ferramenta Bezier. Depois de selecionar a ferramenta que vai receber a sua personalização, observe aqui do lado que você tem alguma descrição sobre a ferramenta. Você tem aqui do lado as teclas de atalho, que é justamente onde a gente vai atribuir a tecla de atalho, para acessar essa ferramenta mais facilmente. Eu já tenho a minha tecla preferida, eu clico aqui em Nova Tecla de Atalho. No meu caso, eu atribuo sempre a letra Q, é uma tecla que ainda não foi atribuída a nenhuma outra ferramenta. Se você pressionar qualquer tecla, que já tem uma ferramenta atribuída, ele vai avisar para você, para você escolher uma tecla diferente. Então, eu prefiro o Q, clico aqui em Atribuir, pronto! A partir de agora, todas as vezes que eu pressionar a letra Q, a minha Ferramenta Bezier vai ser acionada. Antes de a gente finalizar a janela, a gente vai clicar aqui em Barras de Comandos. Ah não! Desculpa! Ainda continuando em Comandos, a gente vai agora, adicionar aquelas duas opções na nossa barra de ferramentas permanentemente. Como? Eu não preciso procurá-las aqui, embora eu consigo achá-las ela, clicando aqui em Todos, no caso Tudo, e procurando a opção que eu quero. Mas, nesse caso, como elas já estão aqui em cima aparecendo, eu vou dar um clique aqui em Unidades, e automaticamente, o CorelDRAW vai selecionar para mim. Então, eu só vou arrastá-la aqui para fora da janela, pronto! Unidades vai ficar aqui fora. A mesma coisa aqui no Deslocamento, vou dar um clique aqui, o CorelDRAW já identificou a ferramenta, e vou arrastá-la aqui para fora. Pronto! Para deixar mais bonitinho, para elas não ficarem flutuando na minha área de trabalho, eu vou arrastar aqui para cima. Para essa área vazia, da minha barrinha superior, bem embaixo da barra de títulos, assim, a gente consegue trabalhar com elas de uma maneira mais organizada. Pronto! Então, eu tenho Unidades e Deslocamento, que vão ficar sempre visíveis agora, até eu finalizar o meu trabalho. Clico no OK, pronto! Tudo isso já foi configurado. Você pode observar, quando eu pressiono o Q, a ferramenta Base é acionada. E lembrando, lá na nossa primeira aula, quando você pressiona o Espaço, você volta para a Ferramenta Seleção, e ao pressionando o Espaço novamente, você volta para a última ferramenta selecionada. Bom, vamos começar então! Para garantir que a nossa imagem principal, o nosso desenho, no caso, o nosso desenho que vai ser vetorizado, não sofra nenhum deslocamento, a gente precisa fazer o bloqueio dele. Como a gente ainda não aprendeu a trabalhar com camadas no CorelDRAW, a gente vai utilizar apenas o bloqueio simples, que vai ser clicando com o botão direito sobre o objeto, e selecionar a opção Bloquear Objeto. Pronto! A partir de agora, essa imagem não pode mais ser selecionada, e nem sofre mais nenhum deslocamento, a menos que você clique com o botão direito, e selecione a opção Desbloquear. A gente vai começar justamente com o último recurso que a gente aprendeu, que é adicionando as linhas-guias, que vão servir de referência para a gente cobrir o nosso desenho. As linhas-guias vão ser muito importantes, para a gente consiga manter uma linha de base, justamente para deixar o nosso desenho sempre bem reto e bem alinhado. Eu vou puxar algumas linhas-guias, aqui da parte superior primeiro. Eu vou clicar na régua e arrastar aqui para a parte de cima da tipografia, do texto. E depois, uma outra linha-guia para a parte de baixo. Então, assim a gente consegue já definir a altura do nosso objeto, e o limite que a gente vai atribuir o desenho. Depois, novamente, eu vou puxar aqui para esse gráfico aqui de baixo, mais duas linhas-guias. Uma para o topo, e outra para a base. E para que a gente comece a trabalhar com essas linhas-guias, claro, a gente não pode esquecer de marcar aqui em cima, a opção Alinhar A. Alinhar as linhas-guias. Pronto! Automaticamente, tudo que eu deslocar agora, sobre as linhas-guias, já vai automaticamente travar. Ele vai indicar para você, que o alinhamento foi concluído, utilizando a linha-guia. Para começar agora, eu vou acionar a linha-guia, posicionando aqui, no canto inferior da letra P, que é para onde eu vou começar o desenho. E, mais uma linha-guia aqui, pelo canto de baixo, ainda na outra, na mesma perna do P, do outro lado. Essas duas linhas-guias que eu acabei de puxar, você pode observar, que elas já definem a largura da minha letra. Então, a gente já tem a largura do P aqui definida, vocês vão ver já já, como é que a gente pode, já que o nosso logotipo, ele é em itálico, ele é meio inclinadinho, como a gente pode manter essa largura em todas as linhas, em todas as outras letras. Então, para começar, eu vou puxar mais algumas linhas-guia em todos os pontos retos da minha forma. Então, onde for linha reta, você tem que puxar uma linha-guia. Então, assim, eu fechei a minha letra P, puxando linhas-guia em todos os pontos que eu vou precisar desenhar linha reta, justamente para me desenhar torto. Agora, se é uma ferramenta Bezer, prefere a letra Q, a gente vai começar a desenhar o nosso material. Lembrando que isso não é nenhuma regra, esse é o meu método de trabalho, você pode criar os seus próprios métodos de trabalhar, e adaptá-lo às suas necessidades, utilizando as ferramentas que você quiser, e também na ordem que você quiser. Então, para começar, eu vou começar com esse canto inferior aqui, dando um clique, pronto para iniciar o meu desenho. Lembrando que a ferramenta Bezer é uma ferramenta de desenho ponto a ponto, você não precisa arrastar. Então, nós vamos desenhar a nossa letra P, dando um clique, depois mais um clique no próximo ponto. A gente observa que o próximo ponto, ele chega bem aqui, vou dar mais um clique. E aqui, onde você tem a curva, isso aqui é muito importante, você deve ser capaz de identificar o ponto inicial e o ponto final dessa curva. Já que a gente está trabalhando com a ferramenta Bezer, a gente ainda não vai configurar a curva propriamente dita no nosso desenho. Então, para que você tenha um desenho bem legal, bem fluido e não apareça falhas, você precisa identificar onde começa e onde termina uma curva. Então, a gente consegue ver que a curva dessa barriga do P, ela começa bem aqui, pronto. Dei um clique, e ela termina onde? Coincidentemente, ela vai terminar exatamente onde está a minha linha guia. Vou dar um clique aqui, pronto. Não tem problema se ficar em linha reta, a gente vai configurar isso depois. Então, novamente, a segunda curva na parte de cima, ela começa aqui neste ponto, e ela vai terminar exatamente aqui, nessa outra área. Observe que vai ficar um desenho meio estranho, você pode rodar a bolinha do mouse, para fazer o zoom, para ver mais de longe. Então, está ficando meio esquisito, mas está legal. Vamos lá. Agora, o próximo clique é justamente aqui nesse ponto, eu não tenho nenhuma linha guia, eu posso arrastar a linha guia para cá, pronto. E depois, dar um clique para ele travar ali. E fechando a minha letra P, eu vou clicar aqui embaixo. Então, você observa que a gente fez a parte de fora da nossa letra P, justamente, utilizando apenas a ferramenta Baser. Depois que a gente terminar, é que a gente vai começar a configurar as curvas. Primeiro, vamos tomar o seguinte cuidado. Deixa eu voltar aqui para a ferramenta seleção, e eu vou apagar essa linha guia, que está bem aqui. Só para eu explicar para vocês direitinho. Então, a gente consegue observar o seguinte. A parte de baixo, eu usei como referência, para definir a largura da minha letra P. E essa largura, precisa se estender em toda essa coluna, que justamente forma a base da minha letra. Para que a gente consiga controlar esse tamanho de maneira fluida, de baixo até em cima, a gente precisa, claro, utilizar a mesma medida aqui embaixo, aqui na parte superior. Para fazer isso, é muito simples. Eu vou puxar novamente a linha guia aqui na parte de baixo. A gente vai arrastar um retângulo, definindo assim, a largura ou a distância entre uma linha guia e outra. Aqui, eu consigo observar que essa distância de uma linha guia até a outra, é de 10 milímetros. Eu vou copiar essa medida, e vou colar bem aqui no meu deslocamento de teclado. Pronto! Assim, eu já consegui configurar a minha distância, definindo assim, a largura da minha parte de baixo da base do meu P. Sendo assim, eu posso muito bem puxar uma nova linha guia, aqui justamente para o canto de cima do P, e pressionar a tecla para esquerda, para realizar o deslocamento, a fim de definir a mesma largura aqui embaixo, na parte superior. Parece meio estranho, mas porque a gente ainda vai configurar esse traço aqui de baixo. Então, com a Ferramenta Forma agora, eu vou selecionar a parte de baixo da letra P, e vou puxar aqui, lá para cima, onde a minha linha guia foi finalizada. Então, você consegue observar, que é justamente a mesma distância daqui até aqui. Então, o desenho que está embaixo, ele está meio tortinho, como você pode observar. Então, para garantir que essa linha fique exatamente na mesma largura, a gente vai utilizar apenas as linhas guias. Então, eu vou puxar agora, mais uma linha guia lateralmente, da régua lateral, para cá, para a interseção da linha guia, com o traço. Pronto! Você observa que a linha guia vai justamente, deixa eu pegar aqui a Ferramenta Forma na seleção. Então, ele vai travar justamente na interseção dessa linha guia aqui, horizontal, com o meu traço diagonal, interseção. Colocando essa linha guia, eu posso devolver o meu traço, clicando e arrastando ele de volta lá, para a interseção. Garantindo assim, que a minha forma tenha um tamanho definido, um tamanho legal aí. Depois que a gente já definiu, então, o ângulo da nossa letra, a gente pode utilizar esse ângulo, para conseguir editar todas as demais letras. Para manter, na verdade, todas as letras com o mesmo ângulo, com o mesmo alinhamento. Como é que a gente vai fazer isso? Claro! Utilizando linhas guias. Observe que eu já apaguei as linhas guias que eu não preciso mais, e agora, eu vou utilizar apenas essa linha guia, que ficou aqui na base da minha letra P, justamente para definir e configurar esse ângulo das linhas guias. Depois que eu selecionar essa linha, eu vou dar mais um clique, e vou habilitar a opção de rotacionar essa linha guia. Você vai observar aqui embaixo, a opção do centro de rotação, que é justamente essa bolinha aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu vou arrastar ele para cá, para baixo, para a base, justamente a interseção, onde a base do meu P, se encontra com as linhas guias. E, esse centro de rotação, vai servir de referência, para eu girar a minha linha guia. Como? Eu vou clicar aqui, nesse controle de rotação, e arrastar ele até aqui embaixo, onde o meu outro nó está girando essa linha com base, naquele ponto de rotação lá embaixo. Por isso que é importante defini-lo. Então, olha só! Pronto! Fazendo isso, a gente já tem o ângulo de todas as nossas letras. O que a gente precisa fazer agora? Apenas duplicar essa linha guia várias vezes, para que a gente consiga já deixar tudo pré-configurado. Como a gente vai fazer isso? Pode ser clicando, pressionando o mais e arrastando, ou você pode utilizar qualquer jeito, de qualquer maneira, para copiar essa linha guia que você já aprendeu nas aulas anteriores. Eu vou utilizar aquela opção mais simples, que é clicando e arrastando com o mouse. Quando chegar no ponto que eu quero, eu dou um botão direito, pronto! Depois, eu solto o clique. Mesma coisa aqui, arrasto, clico com o botão direito, pronto! Ele faz a cópia. E aí, eu vou fazendo isso em todas as letras, até eu finalizar o meu desenho. Aqui, no próximo P. Esse próximo P aqui, eu nem preciso perder tempo com ele, porque fazendo o primeiro P, a gente já vai ter o segundo. Aqui, a letra S, eu vou usar como referência a parte baixo. Vamos deixar a barriguinha dela aqui de lado, um pouquinho. Então, eu usei aqui como referência a parte de baixo, e novamente, a parte de cima aqui. Justamente porque, essa barriguinha do S, ela costuma ultrapassar o limite da letra. Depois, a letra I, que é apenas um retâneo, mas só para garantir, a gente vai também manter aqui, a nossa linha guia. Então, a gente vai fazer apenas duas letras. A gente vai fazer o P, e vai fazer o S, que são as letras mais difíceis, porque senão, essa aula vai ficar muito longa. Então, vamos lá! Voltando aqui, a configuração do P, a gente vai agora selecionar a ferramenta Forma. Vamos dar um clique sobre o caminho que a gente já criou, e vamos selecionar todos os nós, clicando e arrastando. Todos os nós estão selecionados. A gente vai converter todos esses nós em curvas, clicando aqui na opção Converter em Curva. Se você quiser, você pode converter só esses nós da frente, não tem problema, é só eles que a gente precisa configurar a curva. Pronto, clica em Converter em Curva. E agora, tira a seleção, selecionando apenas um nó de cada vez. Vamos começar com o de cima. Dou um clique no nó de cima, e é muito legal gente, essa técnica aqui, que eu uso bastante, é que a configuração da curva, ela sempre se dá através de dois controles retos. Então, quando você for configurar uma linha curva, esse controle e esse controle, geralmente vão estar em ângulos agudos, retos. Como assim? Para configurar essa curva de cima, eu preciso apenas posicionar esse controle, exatamente sobre a linha guia que já está aqui em cima. Apenas, deslocando ele para um lado e para o outro, para configurar a distância e a direção dessa curva, a distância no caso. Então, olha só. Vamos puxar aqui para cima, você observa que ele já vai travar ali, e eu apenas tenho que movimentar para um lado e para o outro. Então, para controlar esse controle de curva todo, você pode pressionar a tecla Ctrl, porque o CorelDRAW já configura um ângulo sempre reto, de 15 em 15 graus aí, do seu controle. Então, segurando o Ctrl, você desloca ele até mais ou menos aqui, e depois a mesma coisa com o de baixo, segurando o Ctrl, ele vai seguir coincidentemente, o mesmo ângulo que a gente tem ali embaixo, da nossa linha guia. Então, olha só. A gente já configurou aqui o ângulo, deixa eu puxar mais para cima aqui. Configurando a curva dessa maneira, isso vai evitar você deixar cantos vivos. Justamente porque, quando esse controle de curva está apontando na mesma direção do segmento dessa linha, ele não vai manter nenhum canto vivo, nenhuma curva viva aqui, nenhum cantinho vivo aqui, onde você tem um nó. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Por exemplo, se eu deixar essa curva dessa maneira, com o ângulo para cima, você tem um cantinho vivo aqui embaixo. Então, deixe sempre apontando para o mesmo ângulo do segmento que está depois da curva. Então, como você já sabe, a mesma coisa aqui embaixo, segurando o Ctrl, eu puxo o controle, para o mesmo ângulo e para frente. Aqui, a mesma coisa. Clico, arrasto para o lado, no mesmo ângulo. Minha curva está configurada. Aqui, ele vai ficar mais aqui embaixo. Justamente, para ficar no mesmo ângulo. Pronto! Nossa letra P, já está praticamente pronta. Você pode controlar, deixar bem certinho, se você quiser. Não tem problema, você configura como você achar melhor. Vamos partir para o desenho da parte do centro da minha letra P. Isso, claro! Vai ser feito com a ferramenta BASE. Então, já pressionei a letra Q aqui, e vou começar a desenhar, seguindo os mesmos princípios que a gente viu ali, na parte maior do P. Pronto! Depois, novamente, com a ferramenta Fórmula, eu vou selecionar todos os nós e converter-os em curvas. Selecionando em seguida, cada nó da curva, um de cada vez, e configurando o seu ângulo sempre em linha reta. O seu ângulo sempre com o ângulo reto, com base no que vem depois dessa curva. Pronto! Então, isso aqui, está muito para frente. Deixa eu voltar ali, mais para trás. Olha aqui, um ângulo vivo, porque isso aqui, não está no mesmo ângulo. Pronto! Deixa eu voltar aqui. Então, você observa que isso aqui, é uma tarefa muito simples e muito fácil. Tudo o que você precisa fazer, é justamente, conhecer os recursos de cada ferramenta. Agora, um detalhe importante aqui na letra P, é o seguinte. Depois que você desenha a letra P, eu vou selecionar aqui os dois objetos. Você tem a letra P, porém, ela está composta com dois objetos separados. A gente precisa utilizar justamente, o recurso de aparagem, que a gente aprendeu algumas aulas atrás, para fazer com que essa forma, fique incorporada a parte maior da minha letra P. Como? A gente vai usar essa forma, para cortar a letra P, fazendo assim, essa abertura no meio da minha forma. Deixa eu apertar o Ctrl Z aqui. Como é que faz isso? Você vai selecionar a forma do meio. Eu vou pintar de vermelho aqui, para vocês verem a diferença. E azul. Pronto! Vou colocar aqui um laranja, para ficar melhor. Então, você vai selecionar a forma do meio. Segurando o Shift, você vai selecionar a forma de trás. Pronto! Fazendo isso, você indicou que a ferramenta, a forma que foi selecionada primeiro, vai servir como faca, para cortar o que está atrás. Seguindo a ordem de seleção. Não necessariamente a de empilhamento. Não é a que está em cima, é a que está embaixo. É a que foi selecionada primeiro, e a que foi selecionada depois. Depois disso, clique aqui, para aparar o seu objeto, e pronto! Depois, você pode eliminar a forma do meio, que o seu P vai estar prontinho. Bem fácil! Deixa eu tirar aqui, a cor do preenchimento. Ok galera? Vamos passar agora, para a nossa próxima letra, que no caso, será a letra S. Então, para a gente fazer o desenho da letra S, a gente vai seguir os mesmos princípios, que fez aqui, com a letra P. A letra E, e a letra I, são muito fáceis. Isso aqui, eu nem preciso mostrar como é que faz. Por exemplo, a letra I, você só precisa pegar a ferramenta B, e aí, clicar nos quatro cantos, e a letra está pronta. Então, vamos lá para a letra S, que é um pouquinho mais complicada. Mas, eu acredito que com o que você já aprendeu até agora, você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, a gente observa aqui, eu não sei se isso é característico do logotipo também, porque eu não dei uma pesquisada. Você observa que, aqui na letra S, você tem vários caminhos de tamanhos diferentes. Então, a gente tem tanto o caminho aqui da parte de cima, que está maior do que o que a gente definiu na letra P, e o caminho aqui de baixo também, parece que está um pouco maior. Então, para a gente evitar uma confusão, a gente vai manter o mesmo tamanho que está no desenho original. Então, usando as mesmas linhas guias que eu já tenho, não preciso criar novas, a gente pode usar as que a gente já tem. Pronto, eu vou definir apenas os pontos onde eu preciso das linhas retas. Depois, com a ferramenta Base, eu vou começar desenhando. Eu gosto sempre de começar por baixo. Então, vamos desenhando aqui o nosso S, sempre identificando onde começa e onde termina uma curva. Nesse caso, eu preciso de outra linha reta bem aqui, outra linha guia. Deixa eu duplicar aqui esta. Pronto, e duplicar aqui esta. Pronto, deixa eu selecionar e começar de onde eu parei. Pronto, é só clicar. Isso aqui é importante. Você pode trocar de ferramenta a qualquer momento, e para continuar o seu desenho, você precisa selecionar a forma anterior, pegar a ferramenta Base e dar um clique no último ponto. Observe que uma setinha aparece indicando que ele vai continuar o desenho. Pronto, clicando aqui, você pode continuar o seu desenho. O S, na verdade, ele é muito simples também de fazer. Pronto, clicando, desenhando onde começa e onde termina uma curva. Perfeito. Lembrando pessoal, que para fazer esse deslocamento que eu estou fazendo com a tela, você pode utilizar o Alt e rodar a bolinha do mouse, e o Ctrl e rodar a bolinha do mouse. Isso é com o tempo das alas anteriores. Posicionando o F10, agora eu vou selecionar todos os nós do meu S, e converter em curva, e vamos começar a desenhar as curvas. Ok, esse aqui ficou muito para frente, deixa eu posicionar mais atrás, e esse aqui também. Pronto. Sempre mantendo o controle deslizante com o mesmo ângulo do segmento que está antes ou depois dele, para evitar cantos agudos. Aqui, você consegue observar que essa regra é bem prática, porque nesse cantinho vai acontecer a mesma coisa. Pronto. Aqui, eu posso puxar isso mais para cima, e mais para cá. Ok. Aqui, a mesma coisa. Nesse caso, eu tenho que deslocar isso aqui, mais para frente. Então, você pode ver que muitas vezes, também depende da posição do nó. Então, se você está tentando fazer uma curva, e ela não está ficando do jeito que você quer, tente alterar a posição do nó, colocando ele mais para frente da curva, ou mais para trás, para você tentar conseguir um resultado mais satisfatório, um resultado melhor. Pronto. Aqui, já caiu legal. Aqui, para você ver como aquela regra se aplica bem, definidamente a gente vai só puxar os controles. Não vou nem mexer na curva. Pronto. E, está pronto o nosso S. Então, deixa eu tirar aqui o S de cima, para você ver. Está prontinho, bem legal. Ficou com as curvas bem definidas. Você pode ver que a gente não tem cantos vivos. Claro, você pode melhorar essa curva, embora ela não apareça. Pronto. Então, nós temos aí, a nossa primeira parte do logotipo pronta. Claro, você pode continuar editando as outras letras. Eu não vou me estender muito em fazer todas as letras, justamente para que a gente não perca muito tempo. Vou só fazer a letra I aqui, e duplicar a letra P, arrastando ela lá para frente, e depois dando um clique com o botão direito. Pronto. Nós temos agora os dois P's. Eu vou deixar a letra E por sua conta. Depois, eu quero que vocês mandem para mim, esse exercício através lá do formulário de contato do Cardquale. Lá, você pode anexar um arquivo. Então, eu quero que vocês façam esse exercício, e mandam para mim, para mim identificar qual foi o problema, onde foi que vocês erraram. Se erraram, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer bem legal. Aqui, a gente tem uma situação que, embora pareça complicada, ela é bem simples. O que a gente vai precisar aqui? De um círculo e um pepsi. Aqui, a gente precisa apenas de um retângulo. Eu vou apenas desenhar. Peguei a ferramenta retângulo aqui, pode ser pressionando F6 ou clicando na ferramenta, e desenhar um retângulo grande aqui, de um lado ao outro. E depois, eu vou converter esse retângulo em curva, pressionando aqui o Ctrl Q. Assim, eu vou conseguir deslocar os nós deles, sem arredondar os cantos da forma. Então, a gente vai arrastar esses nós para aquela diagonal que a gente já tinha definido ali no P. Esse outro lado, a gente pode deixar desse jeito, porque a gente vai cortar ele com um círculo. Então, o que a gente vai precisar aqui? Opa! Pera aí que eu desloquei ali, acabei fazendo besteira. Deixa eu deslocar com a ferramenta Forma. Pronto! A gente vai pegar a ferramenta Elipse, segurando o Ctrl e o Shift, vamos desenhar um círculo, tá certo? Perfeito! E a gente vai definir esse círculo, para o mesmo tamanho do nosso quadrado, do nosso retângulo no caso. Então, eu vou selecionar o retângulo, vou identificar aqui a altura dele, que é 54 e alguma coisa, copiar essa medida e colar aqui, e colar no tamanho da minha Elipse. Então, a gente vai selecionar a Elipse, vai marcar esse cadeado aqui, para que ele mantenha a proporção da forma, a gente vai colar essa medida em qualquer lugar aqui, pode ser na altura ou na argura, e definir pressionando a tecla Enter. Pronto! Dessa maneira, a gente tem uma Elipse exatamente do tamanho do meu retângulo. Vamos posicionar essa Elipse, exatamente ali, onde ele vai fazer a curva. Então, a gente vê inclusive, que não é um círculo perfeito. Na verdade, a gente vai precisar ampliar ainda, essa Elipse, para fazer a curva igual a essa que está aqui em cima. Então, a gente vai clicar e arrastar na parte superior, no controle de dimensionamento de cima. Eu estou segurando a tecla Shift, para ele fazer o movimento para cima e para baixo ao mesmo tempo. Então, pronto! Já temos o ângulo que nós queremos. Então, eu vou agora, utilizar o mesmo recurso que eu usei para cortar a letra P, vou selecionar, deixa eu pintar aqui para vocês verem novamente, o efeito acontecendo. Então, eu vou selecionar primeiro a Elipse, que está aqui, que vai servir para cortar o meu retângulo. Segurando o Shift, eu clico no retângulo, e depois vou clicar aqui na opção Aparar, na barra de propriedades da ferramenta. Pronto! Fazendo isso, eu já posso apagar essa Elipse, e pronto! Eu já tenho ali, o meu retângulo já cortado com o símbolo redondo. Depois, eu vou pegar aqui novamente a ferramenta Elipse, vou desenhar mais um círculo novamente, utilizando o Ctrl e o Shift, e vou apenas aumentar, para que ele siga o tamanho das linhas-guias. Aqui embaixo, ele está menor, mas como você pode ver, aqui em cima, ele está na mesma direção. Então, se em cima está assim, embaixo também deveria estar. Então, a gente vai utilizar aqui, no caso, uma medida diferente. Para fazer esse corte, na verdade, a gente vai precisar de duas Elipses. Você pode até fazer isso de uma maneira um pouquinho mais prática, que eu vou mostrar para vocês agora. Pode fazer um de cada vez, ou pode apenas utilizar um retângulo, para cortar esse círculo no meio. Então, vou fazer isso. Vou pegar aqui um retângulo, vou desenhar ele bem no meio, respeitando aqui, a altura da minha forma aqui. Vou fazer um corte, utilizando essa abertura que tem no meio da minha forma. Novamente, com a mesma técnica, seleciono o retângulo, seleciono o círculo, e seleciono a opção a parar. Pronto. Dessa maneira, eu tenho apenas um desenho, que está partido ao meio. Se você quiser, você pode, se você quiser não, você deve separar essas duas formas, para que elas fiquem separadas, para que você possa pintar com cores diferentes. Para fazer isso, basta selecionar uma forma que tenha sido separada, ou cortada, e clicar aqui na opção, separar curva. Eu pressiono Ctrl K. Pronto. O CorelDRAW separa as duas formas, reconhecendo-as como formas distintas. Pronto. Agora, a gente vai configurar aqui, a curva desse círculo, que não há nenhum segredo, também não é muito difícil. Vamos começar pelo de cima. Primeiro, eu preciso configurar uma linha, um nó, na verdade, bem aqui. Então, nesse ponto, eu vou configurar uma curva, eu vou precisar de um nó. Então, eu vou clicar duas vezes nesse ponto do meu segmento. Pronto, um novo nó é adicionado, e vou eliminar esse nó de baixo. Pronto. Eu não preciso dele. Para garantir que a minha curva aconteça, apenas nessa parte de baixo da linha, eu vou selecionar esses dois nós, vou clicar aqui na opção, nó cúspide. A gente viu isso lá, quando a gente estava aprendendo a trabalhar com nós. Depois disso, é só eu configurar a minha curva. Neste caso, não existe uma regra, você vai ter que configurar aqui, de maneira que fique idêntica ao que está lá atrás. Pronto. E a curva está pronta. Vamos ver se essa forma que está em cima, é a mesma que está embaixo. Deixa eu arredar aqui para o lado. Vou duplicar essa forma, pressionando mais, e vou espelhá-la, acionando a opção espelhar ali em cima. Para o outro lado. Olha, é a mesma coisa. Então, pronto. Nem preciso fazer de novo. Apenas alinhar aqui pela base. Então, eu apenas dupliquei ali, o que era em cima. O que estava em cima. Eu vou selecionar e alinhar pela base do meu retângulo, para que ele se alinhe aqui, alinhe a guia. Para isso, eu seleciono a parte de baixo. Seguro o Shift, clico no retângulo e aperto o B. Ele vai alinhar pela base do meu objeto, do segundo objeto selecionado. E depois, eu seleciono novamente a parte de baixo. Seguro o Shift, seleciono a parte de cima e pressiono o C, para alinhá-los centralizados de maneira vertical. Isso. Pronto. Vou selecionar aqui, apenas dar uma reconfigurada aqui na curva. Pronto. Para ficar mais idêntico com o que está lá embaixo. Perfeito. Posso até apagar dessa forma aqui de fora. Então, olha só gente. O nosso símbolo já está quase pronto. Eu só deixei ali a letra E, para vocês terminarem. Você pode apagar todas as linhas-guia, clicando em uma linha-guia, pressionando o Ctrl A e apertando o Delete. Vamos desbloquear aqui, a imagem do nosso logotipo. Clicando com o botão direito, selecionando a opção desbloquear o objeto. E pronto. Nós vamos agora, observar que basta você colorir. Deixa eu selecionar aqui, colorir. Vermelho, azul. Pronto. Vou selecionar todo mundo e tirar a linha. Então, olha só. O nosso logotipo está pronto. Só falta a letra E que você vai fazer. As técnicas que nós usamos aqui, são muito simples. São exatamente tudo o que você aprendeu desde a primeira aula, até a nossa última aula, que foi trabalhando com as linhas-guias. Então, você observa que você obtém um resultado muito interessante. Se você dominar os recursos das ferramentas, você só vai precisar identificar onde você deve usar cada um desses recursos. Muita gente, acaba confundindo justamente essa questão de utilização das ferramentas, com a sua capacidade de criatividade. Eu, nesse curso, não posso ensinar você a ser criativo. Tudo o que eu posso fazer, é mostrar as ferramentas, de que maneira você pode usar. Agora, como exatamente na prática, você vai usar essas ferramentas, vai depender muito da sua criatividade. Então, eu não posso ensinar você a ser uma pessoa criativa. Isso depende muito de você. Você tem que procurar ler, observar bastante o trabalho de outros profissionais, para que você consiga expandir o seu conhecimento, a ponto de você ser capaz de identificar onde você pode ou não pode utilizar um determinado recurso, uma determinada ferramenta, um efeito, enfim. Eu digo isso, porque eu recebo diariamente, muitos pedidos de pessoas, dizendo Ah, Liute, eu queria aprender a fazer, por exemplo, esse logotipo aí, mas eu queria fazer ele com a cor azul. Então, é uma coisa, na verdade são perguntas assim, que eu fico até meio sem jeito de responder, não é? Porque, não depende de mim. Não depende da maneira com que eu vou ensinar você a fazer. Eu não posso lhe dar uma receita de bolo pronta. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ensinar vocês a utilizarem as ferramentas, e aplicá-las aos projetos que forem necessários. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a imagem, para vocês baixarem lá no Card Qualy. Não se esqueçam de fazer o exercício, que é muito importante vocês praticarem. Podem fazer o download dessa videoaula, lá no Card Qualy, para que vocês possam assistir várias e várias vezes, até que você entenda direitinho, como é que se deu esse processo das linhas-guias, das ferramentas que a gente utilizou. E também, não esqueçam de visitar o nosso site, o Clube do Design.com, que está em clima de Natal também. E também, não se esqueçam de visitar o nosso novo projeto, o Downloads de Design.com, acessando Downloads de Design.com. Então, ele estava com um nome anterior, antigo, um nome diferente, mas, se você acessar pelo endereço diferente, que era Downloads.ClubeDesign.com, você também vai conseguir chegar aqui. Mas, ele já está com o nome novo, é só anotar aí, e visitar, porque tem muito arquivo legal para você baixar. Muita coisa bacana mesmo, a gente está disponibilizando aqui, no Downloads de Design.com. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. A gente se vê na próxima videoaula. A gente já vai começar a trabalhar agora, mais a fundo, com ferramentas um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complicadas. Mas, você pode perceber que o nosso curso, está começando a render bons frutos, para que você consiga executar os seus próprios projetos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês. Novamente, um Feliz Natal para você e toda a sua família. Tchau, tchau! Se você curtiu essas dicas, clique em gostei, no canto inferior do vídeo. Depois, assine o meu canal, clicando em inscrever-se. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login, onde deverá fornecer os seus dados de acesso à sua conta no Google, que são os mesmos usados para acessar no foot ou e-mail. Em seguida, será necessário confirmar a sua inscrição, clicando em novamente, no botão inscrever-se. E confirmar o seu voto, clicando em novamente em gostei. Pronto! Agora, você pode acessar todos os nossos vídeos, acessando a lista de reprodução ao lado do player do vídeo. Além disso, você tem acesso exclusivo ao perfil do meu canal. Não se esqueça de visitar o nosso site www.clubedodesign.com Aqui, você tem acesso a artigos exclusivos, acesso a tutoriais dos principais programas, além de ter acesso a diversos arquivos para download. www.clubedodesign.com